Junto ao gigantesco Mall of Berlin, aqui junto, perto do Check Point Charlie, fica o Ministério das Finanças e este mural, um azulejo, mural em azulejo, sucessivamente magnífico, com... parece coisas de outro tempo, não? Aquela parte ali mais à frente, já vamos ver, os socialismos, parece coisa tirada, será que era mesmo o mural que estava, só pode, é, isto é o mural da República, da RDA, agora que eu estou a ver, mesmo da República Democrática Alemã, dos tempos do Comunismo, que com este grafismo, olha, já vê o que é que está escrito aqui fora, não? Só indica realmente aqui é o Ministério das Finanças, da Alemanha, mas nitidamente é um mural dos tempos da RDA, dos tempos do Socialismo, Comunismo, sei lá o que lhe podem chamar, vou só confirmar o que é que está escrito no canto do mural, talvez seja a chave, 1952, pois está tudo explicado, tenho razão, eu de vez em quando até percebo destas coisas, não muitas vezes, bem, quase sempre, pronto, sempre, eu tenho razão, sei isto tudo e mais há uma coisa, mas por acaso fica aí a estranhar o mural, tipo, foi sem martelo, foi sem martelo, o nosso querido Partido Comunista, que contrasta o Ministério das Finanças, contrasta com o maior centro comercial de Berlim, Alemanha, Europa, acho eu. Ok, vou voltar para o hotel, que é mesmo aqui ao lado, mesmo ao lado do Checkpoint Charlie, que é, ali é o balão, o famoso balão, que deu modos, que deu um susto enorme ao pessoal e o hotel é do outro lado, este é o famoso balão que quando teve vento, andou por aí, o pessoal estava no sexto por baixo, apanhou um daqueles sustos que nem vos conto, nem vos digo, que é ali o balão, o balão do Divelt, ok? Mas já lá vou ao pé, até já.